Eu acho que tá ficando legal o formato do Pac-Man, tá? Então, aqui nós temos ele. Xala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui. Trazemos pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um... Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito massa que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês vão curtir demais porque vai ser uma competição aqui entre eu, Virgínia, Joãozão e Laís. Ok? Mano, o negócio vai ser top porque hoje nós vamos ver quem faz a melhor arte com emens. Exatamente, quem faz a melhor arte aqui com confetinhos, tá? E, velho, vai ser muito legal, muito da hora. Por quê? Porque esses confetinhos aqui, eles são coloridos, né? Eles têm aqui um rosa, tem um azul, tem um amarelo, né? Tem vermelho, tem verde, roxo, enfim, tem diversas cores. Então a gente pode montar o que a gente quiser com essas cores, tá? Não é obrigado a usar todas as cores. Se vocês quiserem, pode usar. Se vocês não quiserem, pode usar só uma, tá? Mas, enfim, vai aí da criatividade de cada um. Então a gente vai ter um suporte de vidro pra gente ir colocando, né? Fazendo arte. E aí no final nós vamos apresentar pra vocês. E vocês vão falar quem fez a melhor, tá? Então fica ligado aí o vídeo inteiro, cada segundo do vídeo, pra você poder dar a sua opinião no final. Onde você vai dar a opinião? Onde você vai votar? Aqui nos comentários. Exatamente, nos comentários. Então fica ligado, fechou? Lembra de deixar o like no vídeo. Se tiver 100 mil likes, eu vou querer fazer um vídeo pra ver quem faz a melhor arte com comida. Exatamente. Aí a pessoa vai poder usar a comida que quiser pra fazer uma arte, ok? Então é esse o vídeo. Regaça de like, se inscreve no canal, pro canal chegar a 26 milhões. Estamos na reta final, tá? Faltam menos de 100 mil inscritos, então divulga aí demais, tá? Meio dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo. Não percam e é isso. Agora cada um de nós vai ter um desse e vamos lá. O tempo pra gente fazer essa arte, eu vou dar 35 minutos. Ah, eu sou. Fiquei 35 minutos porque hoje eu estou bonzinho, beleza? Vai, quero ver se pegar com a mãozinha, então. Ih, viu? Sou bom. Quem é bom, é bom. Vamos lá, vamos lá. Bom, galera, vamos lá. Minha vez aqui de fazer essa arte de M&M's, né? E eu tava aqui pensando o que eu poderia fazer, né? Pra ficar algo legal. Porque o último vídeo, que foi aquele lá de personalizar o iPhone, eu mandei mal, eu não mandei bem. E aí eu fiquei tipo, nossa, cara, dessa vez eu vou dar o meu máximo. E aí eu fiquei pensando algo que todo mundo, assim, olhasse e falasse, nossa, eu conheço isso daí. E aí eu pensei no Pac-Man, exatamente. Galera, Pac-Man é um joguinho mega conhecido, né? A pessoa não precisa nem gostar de videogame, mas ela conhece o Pac-Man. Então, enfim, essa imagem aqui, né, ele é um redondinho amarelo que ele vai jogando, né? Ele vai comendo os fantasminha e tal. Então, é isso que eu vou fazer. E pra fazer o Pac-Man, eu pensei, né, em usar os confetes amarelos, porque ele é amarelo. Então, eu vou usar essa forma aqui pra dar o formato do círculo, ok? Então, vamos lá, ó, vou colocar aqui, beleza, ó, aqui, tem que fazer um círculo, hein? Então, aqui, ó, beleza. Perfeito, hein, gente? Perfeito esse círculo, tá? Eu só vou tentar espalhar um pouquinho mais aqui pra ficar legal. E aí, ó, aqui nós temos um círculo já. Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer a boca do Pac-Man, porque ele tem uma boca, né? Então, eu vou tirar aqui essa parte, aqui, ó, e aí já temos um pouco da forma do Pac-Man. Posso até tirar esses excessos aqui, né, deixar uns dois aqui pra ficar bonitinho. E aí, gente, eu acho que fica bom, hein? Eu acho que fica legal, ó. Óbvio que eu vou ter que dar uns ajustes, né, pra ficar perfeito, mas eu acho que tá ficando legal o formato do Pac-Man, tá? Então, aqui nós temos ele. Só que eu não vou fazer só ele, eu vou fazer o jogo, porque dessa vez eu quero realmente impressionar vocês. Então, eu pensei em colocar os fantasminhas aqui, tá? Os fantasminhas eu vou fazer de azul e eu vou fazer também de laranja, tá? Então, eu vou usar esses dois aqui pra fazer os fantasminhas. Os fantasminhas, galera, eles são mais ou menos assim, ó. São mais ou menos dessa forma, tá? Só que eu vou ter que tirar aqui um pouquinho, tá? Só tô mostrando pra vocês como mais ou menos vai ficar, tá? O formato do desenho. O outro vai ficar aqui na frente, tá? Que vai ser o fantasminha laranja. Aqui, ó. Ele vai ficar aqui assim, tal. Beleza, legal, né? E aí, gente, eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou fazer o labirinto, porque o jogo, na verdade, é um labirinto, né? Então, o labirinto eu vou fazer com o vermelho, tá? Então, ó, o caminho do labirinto vai ser mais ou menos dessa forma, tá? Então, eu vou fazer uma moldura também pro jogo. Então, vai ficar super legal. Bom, vamos lá, vamos correr aqui pra dar certo. Gente, tô aqui com a minha tábua de vidro, né? E eu vou fazer um balão, velho, sim. Porque eu tô com aquela música super fantástico, um balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. Essa música na minha cabeça, eu falei assim, vamos fazer um balão. E eu vou utilizar todas as cores que a gente tem de M&M. E aí, eu vou fazer o balão. Já comecei aqui com o topo dele, vai ser vermelho. Então, difícil, já separei as cores. E ainda tem esse aqui, que eu vou usar, se caso eu precisar, pra, né, dar o reforço. Mas é isso, esse vai ser meu desenho. Eu espero que vocês gostem. Eu acho que vocês vão gostar bastante, porque fica bastante colorido. E tem essa música que eu acho que todo mundo já ouviu na vida. Então, é isso, gente. Tô aqui, eu gastei um pouquinho de tempo já separando. Então, tem que ser rápida agora pra fazer. E é isso, agora eu vou juntar. Eu vou fazer naquelas cores que combina, tipo, vai ser vermelho, laranja, amarelo. Eu acho que do amarelo vai passar pro rosa, do rosa vai passar pro roxo, do roxo vai passar pro azul e depois pro verde. Vamos ver como vai ficar. E aí, eu tenho, acho que eu tenho 35 minutos só pra terminar. Então, bora. Galera, já tô aqui trabalhando a minha arte de M&M. E, véi, tô com uma ideia boa. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Eu acho que dá pra ver, porque eu fiz muito bem. Modéstia à parte. É, eu tô querendo fazer, gente, a Torre Eiffel, né? Vou fazer a Torre Eiffel aqui. E, eu não sei se vai dar tempo, não sei como tá o tempo. Tô sendo usado aqui. Queria fazer não só a Torre Eiffel, mas como eu queria fazer, tipo, o Cristo Redentor, sabe? Aí fazer pontos turísticos, lugares famosos e tal, conhecidos, tipo, monumento e tal. Mas, não sei se vai dar, porque, ó, a Torre Eiffel, eu já tô terminando, né? Já tô terminando, só falta fazer o topo, que o topo eu já sei como eu vou fazer. Aqui, ó. Olha lá. Quem nunca foi lá, tem uma área de observação lá em cima. Então, tipo, é cheio de vidro e tal e a pessoa sobe de elevador por aqui. E aqui, essa é a área de observação que tem na Torre Eiffel. Tá bom isso aqui, hein? Tá bom isso aqui. Quando tiver mais do que pronto, eu volto. Vocês vão ver. Vou ganhar as competições. Minha vez, galera. Estou aqui com os M&M's. Aí, eu tava com várias ideias do que fazer. Na verdade, eu vou falar a real. Eu queria fazer um Bob Esponja. Só que eu comecei a montar o meu desenho aqui e não tem M&M branco. Aí, eu não consigo fazer o olho, sabe? Aí, eu mudei o desenho. De última hora, tipo, tá acabando o tempo. Daqui a pouco, eu tô super atrasada. Aí, é o seguinte, eu fiz um girassol. Não sei se dá pra entender. Não sei se na câmera vai dar pra entender. Mas é o girassol. Aqui é o miolinho do girassol, que é marrom. Aí, eu fiz, tipo, as pétalas, né? Acho que é pétala de amarelo. E aqui é o galho do girassol, né? Só que... Agora, eu acabei de bater o M&M aqui. E, ó, ele desarrumou. Tipo, eu fui pegar o M&M, ele caiu aqui, ó. E aí, aconteceu isso. Aí, desarrumou o meu desenho. E, enfim, eu fiz um girassol e eu tô pensando em fazer mais alguma coisa. Porque eu tô achando pouco ainda. Tipo... Ai, eu não sei se eu gostei. Aí, eu queria fazer o... Acho que talvez, né? Eu faço uma moldura, tipo, como se fosse um quadro. Aí, eu vou colocar em M&M coloridos, assim. Pra ficar tudo colorido e o desenho do girassol no meio. Ou então, eu vou fazer uma paisagem. Tipo, colocar nuvens. Colocar outras florezinhas. Vou fazer uma coisa meio campo, sabe? Uma coisa meio campestre. É isso que eu vou fazer. Eu acho que é a única coisa que vai dar tempo de fazer. Que eu tô atrasada. E eu fico comendo, cara. Eu começo... Eu fico assim... O mais difícil pra mim é não comer M&M. Essa é a verdade. Então, enfim. Vou correr aqui, senão não vai dar tempo. Torce por mim, gente. Pelo amor de Deus. Beleza, galera. Deu o tempo. Deu os 35 minutos aí. E acabou o tempo. Acabou. Acabou. Deu o tempo de todo mundo fazer? Deu. Então, vamos marcar. Ainda bem. É? É. Então, beleza. Bom, vamos lá. Agora a gente vai mostrar pra vocês como ficou a arte de cada um. Tá? Com M&M's. Mano, vou falar que alguns eu mandei pra dentro, né? Você tava com medo deles até agora. Alguns vários. É, alguns vários. Eu ali, eu pegava um, colocava no desenho. Pegava dois, pegava... É, tudo que não usou no desenho, eu joguei pra dentro. Você também, né, M&M's? Bom, enfim. Vamos lá. Agora dois, um, pra ver quem vai começar mostrando. Dois, um... E aí? Ela queria isso. Que raiva. Eu vou ser o primeiro. E galera, fiquem ligados a partir de agora porque vocês vão votar. Então, fiquem atentos tudo, tá bom? Vamos lá no meu desenho, na minha arte, velho. Você quer ver quem vai ser o segundo já? Sério, tá? Ficou maravilhoso. Eu vou escolher depois quem vai ser o segundo. Véi, ficou muito lindo. Vamos lá, vamos lá. Gente, olha só como ficou a minha arte! Nossa, essa ficou legal. Teve ajuda de quem? Essa ficou legal. Minha, por que que quando eu faço as coisas bonitas, as pessoas falam, teve ajuda de quem? Muito esquisito. Bom, enfim, você já tá querendo destruir o meu? De inveja? É isso? Bom, enfim, galera. O negócio é o seguinte, eu fiz o Pac-Man, eu fiz as fantasminhas, tá? E ficou muito legal. Pra fazer o Pac-Man, eu usei essa forma aqui. Eu joguei, vocês... Ah, eu fiz no vídeo, né? Vocês viram eu jogando, fazendo o Pac-Man. Não, porque daí eu fiz assim, ó. Nossa, você desceu assim, não. Você fez assim. Não, eu joguei, depois coloquei o pote em cima e fiquei fazendo assim. Entendeu? Bom, enfim, fiz aí o Pac-Man, fiz os fantasminhas aqui, o fantasminha rosa, o fantasminha azul e o fantasminha laranja. Não consegui fazer o olho dos fantasminhas, porque não tinha o confete branco. Nem preto. E nem o preto, né? Então não deu. Mas eu deixei um espaço ali. Isso aqui, ó, é como se fosse o labirinto do Pac-Man. Tem aqui a pontuação, ó, score 100, tá? E tem o nome do jogo, que é o Pac-Man. Então, nossa! Ficou muito massa, galera. Eu não queria elogiar muito não, se não se achar, mas ficou bom mesmo, né? Ah, obrigada, obrigada, obrigada. Muito obrigado. Maravilha. Então, foquem aqui, galera, foquem aqui, tá? Porque agora nós vamos para a segunda arte. Por favor, por isso que eu... Segunda arte... Eu acho que é o saco de... Saco de batata? Saco de batata. Tá, então vai. Saco de batata vai mostrar agora a arte dela. Então vamos ver, vamos ver. Gente, o desenho da Virgínia tá aqui e vamos mostrar pra vocês. Três, dois, um e... Tchau! Caraca! É um balão! Exatamente, da música Balão Mágico. O balão mágico, super fantástico, o mundo fica bem mais divertido, sou feliz. Achei que era uma lâmpada, né? Eu estou... Não, o saco de feijão, sabe? Saco de feijão. Isso, é um bolo muito invejoso. Porque é o seguinte, o meu balão não é aqueles balões de aniversário. O meu balão não é aqueles balões de aniversário. O meu balão é aqueles que dá pra Virgente aqui. Então eu coloquei aqui o lugar que carrega as pessoas. Dá pra Virgente aqui? Dá pra Virgente aqui. Fica pra entender com a Laís essas piadinhas, tá, gente? Porque a Laís, ela só faz isso. Vai, continua. É isso aqui, é uma cordinha pra ligar, né? O negócio de levar as pessoas. E aí o fogo sai daqui. Sai. Eu ia fazer o fogo aqui, mas não ia ficar legal, então, né? Coloquei assim. E aqui é o balão super colorido. Opa! Super colorido. Coloquei vermelho e foi descendo as cores. Eu achei muito legal o degradê. É, eu achei legal. Você só podia ter colocado esse aqui, aqui, que seria o céu. Não, porque eu preferi fazer o mar. Ah, isso é o mar? É o mar. Ah, é o mar. É o mar. Ele tá andando pelo mar, entendeu? Entendi. Então, eu ia fazer os passarinhos, só que antes tava naquela mesa ali com os negócios de flor atrás, não tinha ficado legal os pássaros. Tirei. Aí eu coloquei aqui e ia ficar legal, mas não fiz. Bom, mas enfim, esse desenho dela ficou super legal. É. E é isso. Ela merece. Vocês ouviram. Ela merece. Olha ela. Torce pra ela pra não ganhar. Você não quer ganhar, né, Laís? Eu quero ganhar, mas eu tenho que ser justa e elogiar também quem faz bonito. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, é isso, gente. Agora, vamos para a próxima. Eu escolho. Você. João ou Laís? A Laís. Laís. Ela merece. Agora, vamos ver o desenho da Laís. Se ela merece ou não. Vamos ver. Tá lá fora, né, Laís? Isso. Então, partiu. Simbora. Vamos agora para o desenho da Laís. Três, dois, um e... Tcharam! Olha só! Ela merece. Maravilha. Laís, explica pra gente o que é o seu desenho. Bom, o meu desenho, já que eu estou aqui ambientada no meio das plantas, eu me inspirei nas flores. Entendeu? Que não tem aqui. Exato. Aí eu fiz uma flor. Uma flor, na verdade, é um girassol, né, amarelinho. Eu usei os M&Ms amarelos, marronzinho no meio e fiz um girassol. Ele ficou... Não sei se deu pra entender que é um girassol, mas é uma flor. É uma flor. Eu entendi. Pera, 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 só uma coisa, só uma pergunta, que aí eu acho que eu tô louco. Não, não, não. Isso daqui é marrom ou é vermelho? É um marrom vermelhado. Não, me entendi. Ah, não, é um vermelho, porque se for marrom, se todo mundo tá vendo marrom e eu tô vendo vermelho... Ela usou como marrom, mas é vermelho. Então, mas ele pode ser um marrom com um tom meio terroso. Ela vai dar o tônico, então. Entendi. É um marrom terroso. Tudo bem, então não sou eu que tô doido. Bom, enfim, então, girassol legal, hein. E aí o que aconteceu? Eu achei, assim, que tava muito monocromo. Monocromo e muita pouca cor, que tava só amarelo, marrom e verde. Aí eu falei assim, ah, vou fazer um quadro e aproveitar as outras cores, até porque eu gosto muito de rosa. Legal. E eu queria usar, então eu fiz meio que um quadro de uma flor, entendeu? E eu fiquei sabendo que a Laís colou todos esses DTMMs e vai levar essa moldura pra colar na favela. Exato. Você quer? Sério? Eu vou colar na parede do meu quarto. Caraca, tá colado mesmo. Não, Pedro, para de mentir, velho. É sério, tá colado. É... Se bater o vento leve, hein. É, bom. Meu... Meu Deus. Tá invejosa. Ela é, não é. Bom, enfim, gente. Cara, a gente desfeita. Enfim, galera, ó, essa foi a arte da Laís, ok? Então, bem legal. Nossa, toma, 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 toma. Tirou toda a simetria. Consertei. Nossa, tem três lados de certo, tem um torto. Eu tinha feito em linhas, colunas. Isso tem que aparecer um Pokémon também, tá? Só queria falar isso. Tá assim, eu quero que coloque a foto aqui, ó, desse Pokémon. A galera vai ver que tá aparecendo sim, tá? Então, porque o centro dele é vermelho. Bom, enfim, gente, é isso. Agora vamos para a última. Última. Você tem. O centro do João. E melhor. Tá? Então, vamos lá. Top. Joãozão, vamos ver a sua arte, hein. Vamos ver. Último participante a mostrar a sua arte. Minha arte. Ora, primo. Três, dois, um e... Tchau! É, ninguém é esse. É, 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 é. É, eu mereço. João, acho que tá no meu par. Explica aí o que que é. Isso aqui foi uma homenagem a Paris. É uma escada. Que tem a Torre Eiffel. Legal. Isso aqui é a Torre Eiffel, ó. Achei o original. Aqui é o gramado, né? Onde a Torre Eiffel. Que você ficou pior, pode falar. Que as pessoas normalmente vão lá. Vão, ficam deitadas, tiram uma selfie. E falando em selfie, eu fiz uma pessoa aqui com o celular, ó. Ô, caramba! E ela dá pra dor e tirou um selfie. Nossa, eu ia perguntar se você tinha deixado errado isso aí. Não. Agora que eu entendi. Nossa. Essa aqui é o pé, né? Aqui é a calça jeans, camiseta, manga, mão, celular, cabeça. Adorei a capinha. E se ele tropeça e o iPhone tá caindo no ar? Também pode ser. Não pode. Porque ele ficou feio agora. Ficou legal. Caiu, ele tá tipo... Tem que colocar ele caindo. Ah, não é possível que eu fiz isso. E o legal é que ele tá de manga longa, né? Ele deve ser igual. O legal desse desejo é ter como você fazer as emoções do brinquedo. É, então. Fazer feliz, ele triste. É, tipo assim... Ah, meu Deus, por que que eu fiz isso? Tá, eu vou lá pegar o iPhone. E sabe o que que é legal? Ele é na porta... Uhul, não quebrou a tela. Aê, não quebrou a tela. Uhul! E ele é da cor da torre. É stop motion. E aí... Enfim, fala aí, João. A torre aqui. E tem um observatório. Né? Quem já foi, sabe, tem um observatório lá no tom. Eu nunca fui. Então, mas tem um observatório lá. Obrigada pela informação. Nossa, eu já faço isso. Eu já. Também é cultura. Eu já. O João também é cultura. Então, explicando aí que aqui... Inclusive tem uma sala secreta aqui que é fechada. É. Agora, João, uma coisa. Por que que você não foi até o final aqui? Preguiça? Não, não é preguiça não. É que realmente não tinha muito vergonha no saco. É preguiçoso. Era só você pedir pra estar com a mim. Bom, ok. Você usou. Esse daqui... Esse daqui é o último desenho. Então, gente, vocês viram o meu desenho. Vocês viram o desenho da Virgínia, o desenho da Laís e agora do Joãozão. Então, agora votem aí. Ó, vou colocar 5 segundos pra vocês colocarem nos comentários quem ganhou, tá? Eu vou ver depois quem ganhou. Então, 5, 4... Pedro. Virgínia! 2... Não. Virgínia! Vai representando a 6. Virgínia! E... Pereta. Laísla, Laísla. Foi, foi. Balão fantástico, mágico. Agora vocês colocaram aí quem ganhou, né? Quem vocês acharam que ficou mais legal, mais da hora. E é isso, gente. Gente, agora eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero também que vocês tenham clicado aí no like, tá, clica no like, se inscreve no canal pra vocês não perderem nada, ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias, meio-dia, 2, 6 e 8, esses são os horários, tá, não percam, segue a gente aqui, segue, segue, segue pra vocês ficarem ligados e beijão, valeu, falou, tchau! Não sai do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui, são vídeos bem legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir, vai, clica!